Caracentinha! 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 Os pais ficam mais tranquilos, né? Ah, entendi. Caracentinha, eu tô durinha. Estou ficando em pé. A mamãe vai brincar com você. É... Dá mais uma. Vamos. Que da proibição nasce o tráfico também para os pacientes medicinais. Então, eu particularmente sou a favor da regulamentação das drogas no Brasil de forma ampla, porque isso vai beneficiar principalmente os pacientes que precisam de tratamento para câncer, para dor. Eu acho que não é justo a gente deixar esses pacientes a mercê dos traficantes também. eu sou o presidente da confederação da Suíça, um membro do governo da Suíça. Eu acho que temos que realmente fazer uma diferença entre a decriminalização e a regulação. e aqui no Brasil é verdade sem hipocrisia é o seguinte a droga é livre na mão dos traficantes. O problema é que aqui já foi dito a regulação é feita pelo traficante não é feita pelo Estado. aqui no Brasil e... O primeiro é que nunca vamos ter uma sociedade livre de drogas. Então, retirar a marihuana do sistema de justiça é uma coisa enorme. E só fazer isso com a marihuana abre-se novas formas de pensar sobre as outras drogas e criar uma sensação de momento para reforma de reforma de drogas.